Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Keyla Neão e eu estou aqui para responder uma pergunta que me fizeram. Professora Keyla, o que é dar um tempo? Se liga nesse vídeo porque teremos uma novidade quentíssima para você que não sabe o que é e significa dar um tempo. Bom, meu amigo, eu sou a criadora do curso Mentalidade Feminina Revelada. O que você está esperando para entender mais sobre as mulheres? Corre aqui na descrição, clica no link da Hotmart e adquira já esse curso. Sua vida nunca mais será a mesma. Mas hoje eu vou explicar para vocês o que significa dar um tempo. Sim, se passou pela sua cabeça que o seu namorado ou a sua namorada te pediu um tempo para poder ver as opções de pessoas que tem ao redor dele, se existe alguém melhor do que você, se existe alguém na praia, alguém que está afim dele, alguém que está apaixonado, você não está errado? Geralmente quando alguém fala, eu vou dar um tempo, eu vou procurar alguém melhor do que você, mas se eu não encontrar, eu volto. Então fica aí me esperando que eu vou olhar aqui ao redor e nessa brincadeira de dar um tempo, é como se fosse permitido que ele ficasse com outras meninas, que ela ficasse com outros rapazes e depois voltasse para você como se nada tivesse acontecido. Então muitas vezes quando alguém lhe pede um tempo, ele está querendo terminar com você. Só que só quer terminar com você quando tiver alguém já engatilhado. Então, minha amiga, alguém lhe pediu um tempo, dê o que te lasque nessa pessoa. Manda essa pessoa para o raio que o parta, mas não fique aí todo magoado, todo ferido, toda ferida. Será que ele volta? Será que ela volta? Acorda! Se essa pessoa quis te dar um tempo para procurar outra pessoa, então meu amigo, pare de perder seu tempo. Ai, eu quero um tempo, eu não estou preparada, eu não estou pronto para um relacionamento sério. Então não perca seu tempo. Tempo de vida é algo precioso. Valorize o seu tempo e vá atrás de alguém que sabe o que quer. Então, essa é a dica da professora hoje. Se liga, fique esperto e não deixe ninguém te fazer de bobo.